Olá amigos concurseiros, tudo bem com vocês? Bom pessoal, pedido de inscritos aí, hoje trouxemos para vocês 5 questões de português. Se curtirem, deixe seu like, comente e compartilhe. Grande abraço e vamos para o vídeo. Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vocês pediram questões de português e hoje trouxemos para vocês aqui algumas questões de português, 5 questões de português da Banca Sebrasp. Então vamos analisar estas questões junto com vocês, beleza? Então vamos lá ler o texto, interpretação de texto aqui. A história do Acre começou a se definir em 1895, quando a comissão demarcatória foi encarregada de estabelecer os limites entre o Brasil e a Bolívia, com base no Tratado de Ayacucho de 1867. No processo demarcatório, foi constatado no ponto inicial da linha divisória entre os dois países, nascente do Javari, que a Bolívia ficaria com uma região rica em latex. Latex, né? Na época ocupada por brasileiros. Depois de reconhecida legalmente a fronteira Brasil-Bolívia, em 12 de setembro de 1898, a Bolívia quis tomar posse da região, então ocupada por seringueiros brasileiros, na vila de Xarupi, de Chapuri. Os brasileiros não aceitaram e obrigaram os bolivianos a se retirar da região. E aqui nós temos o link aí do texto. Então, beleza. Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem. Número 1. Estaria igualmente correta a redação a se retirarem em lugar de a se retirar? Vamos ver. Na linha 13. Cadê a linha 13? Aqui, ó. Olha para vocês verem. E obrigaram os bolivianos a se retirar. Se nesse lugar de retirar nós colocavamos a se retirarem, continuaria igualmente correto? Vamos ver. Os brasileiros não aceitaram e obrigaram os bolivianos a se retirarem da região. Lógico que estaria correto, né pessoal? Por quê? Por ser uma... Olha, os bolivianos estão no plural. Então, aqui se nós colocavamos também essa palavra aqui no plural, daria também o mesmo significado para a pergunta aí, né? Para a frase aí, ó. A se retirarem da região. Então, essa é uma assertiva correta, certa, viu pessoal? Aqui é certo e correto. Porque, como eu já disse, ó. Se nós lê essa frase inteira. Os brasileiros não aceitaram e obrigaram os bolivianos a se retirarem da região. Continuará correto igualmente, né? Porque os bolivianos estão no plural. Então, beleza. Vamos para o item 2. Questão 2. A substituição de se definir por ser definida prejudica a correção gramatical e a informação original do período. Olha, vamos ver. Na linha 1, vamos ver a linha 1 aqui, ó. A história do Acre começou a se definir em 1895. Se nós lêssemos a substituição de se definir por ser definida, prejudica a correção gramatical, vamos ver. Se nós lê lá, ó. A história do Acre começou a ser definida em 1895. Também continuará a mesma coisa. Não vai mudar nada e essa correção gramatical não vai prejudicar ela em nada. Porque quando vocês, como nós já sabemos, olha, para vocês verem, quando vocês estiverem em dúvida em português, que são interpretação de texto, vocês vão lá ler a frase que está falando. Se essa frase te parecer óbvia que está certa, você não questiona mais nada. Por isso a importância das bancas CESP é você ler bastante texto, há muita interpretação de texto. Então, se nós lêmos lá, a história do Acre começou a ser definida em 1895. Estará correta do mesmo jeito. E aqui falou que, olha, prejudica, não prejudica, pessoal. Continua a mesma coisa. Então, essa opção está errada, tá? Ela não prejudica, se nós trocavamos por ser definida, não prejudica nada na gramática, beleza? O texto vai continuar com a mesma informação e que você vai continuar tendo a mesma informação do texto aí. Então, vamos para questões 3 e 4. Bom, pessoal, aqui nesta questão 3 nós temos que a forma verbal ocupada, linha 8, cadê a linha 8? Aqui, linha 8, está no feminino singular. Para concordar com o antecedente de Bolívia. Vamos ver. Olha, vamos ler esse parágrafo inteiro. No processo demarcatório, foi constatado no ponto inicial da linha divisória entre os dois países, na centro de Javari, que a Bolívia ficaria com região rica em látex na época ocupada por brasileiros. Quando nós falamos na época ocupada, essa ocupada está, olha, concordando com o antecedente com a região rica. Esse antecedente aqui, região rica, não é com Bolívia. Olha, na época ocupada por brasileiros, então quer dizer aqui que a Bolívia estava ocupada por brasileiros? Não, quem estava na época ocupada por brasileiros era essa região rica aqui, olha. Então, essa ocupada aqui está concordando com o antecedente, região rica, beleza? Então, aqui, questão errada também. Essa é a número 3. Ela não está concordando, não é com Bolívia, não. Questão número 4, pessoal, vamos lá. O emprego do futuro do pretérito em ficaria, linha 7, vamos pegar a linha 7? Primeiro, nós vamos apagar isso aqui, que nós precisamos lá na 3, né? Vamos pegar a linha 7 aqui. Olha, lá no momento da prova, falou a linha, você já vai direto na linha e risca, tá, pessoal? O emprego do futuro do pretérito em ficaria, linha 7, justifica-se por se tratar de uma ideia provável no futuro. Essa questão está correta, pessoal, por quê? Olha, no processo demarcatório, foi constatado no ponto inicial na linha divisória entre os dois países que a Bolívia ficaria com uma região rica em látex na época ocupada por brasileiros. Ficaria, era uma hipótese, né, uma ideia provável que ficaria, porque aqui no momento da demarcação foi constatado que essa região rica, né, pertenceria à Bolívia e ela ficaria com essa região. Só que no final aqui nós temos, ó, os brasileiros não aceitaram e obrigaram os bolivianos a se retirar. Então, nós vemos aqui que ela ficaria no futuro, era uma coisa provável que ficava. De acordo, o processo demarcatório era para ela ficar, sim, mas ainda no futuro, né, não no momento ela não estava ainda. Então, aqui está correta. No momento ela ainda não estava com essa região rica, ela ficaria no futuro. Uma ideia provável do futuro. Então, por isso que o emprego do futuro do pretérito ficaria, justifica, por tratar de uma ideia provável no futuro, né. Depois desse processo demarcatório, poderia, sim, que ela ficava com essa região. Então, questão correta, pessoal. Letra C, é, questãozinha correta aí, beleza? Então, vamos para a última questão, letra 5 aí, junto com vocês. Vamos apagar isso aqui, ó, nós precisamos na 4, né, apaga isso aqui tudo. Vamos apagar isso aqui também, que vocês já entenderam, e deixa para nós só as 5 aí. Olha, o termo, então, então, na linha 11, cadê a linha 11? Aqui, pessoal, olha. Então, está aqui, ó. Então, ó, o termo, então, está empregado com sentido temporal. Olha, para vocês verem aqui, essa é uma questão muito importante de interpretação de texto. Depois de reconhecida legalmente a fronteira Brasil-Bolívia, em 12 de setembro de 1892, a Bolívia quis tomar posse da região, então, ou seja, no momento, ocupada por seringueiros brasileiros. Então, no momento, então, quer dizer questão de tempo, sim, com sentido de tempo. Porque, ó, então, empregada, no momento, ela estava ocupada, aliás, por seringueiros brasileiros. Então, se eu estou falando de presente, é, sim, um sentido temporal. Então, questãozinha certa, a número 5. E vocês têm em mãos aí 5 questões da banca Sebrasp de português. Se gostaram, deixa seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Grande abraço!